Música Agressões, maus tratos, tortura. O sofrimento de algumas mães ganhou um novo capítulo. Nós nos sentimos assim, impotentes, a verdade é essa. Sem poder braços travados, sem poder tomar atitude nenhuma. Então nós nos mobilizamos para estar aqui hoje pedindo às autoridades do Estado que entrem nessa causa, porque hoje existem autoridades competentes para isso. Uma comissão formada por mães de internos das unidades de atendimento socioeducativo do Estado procurou o Tribunal de Justiça do Espírito Santo relatando uma série de agressões sofridas pelos adolescentes. As mães solicitaram que esses meninos fossem ouvidos, uma maneira de mostrar que a justiça também funciona para os menores infratores. É um fato inédito e a primeira vez que aqui no Tribunal de Justiça isso vem acontecendo inclusive com a colaboração de uma comissão de mais. Portanto, pela primeira vez nós temos um grupo de genitores que se reúne e tenta colaborar ativamente com a execução da medida socioeducativa de internação. Pelo menos oito adolescentes em conflito com a lei prestaram depoimento ao juiz Paulino José Lourenço no Salão Nobre do Tribunal de Justiça. Para os responsáveis, esses internos devem cumprir a dívida com a sociedade e ir além. O tempo que passam dentro do sistema socioeducativo deve ser de ressocialização. Nós estamos pedindo ajuda, estamos pedindo socorro para que as autoridades do nosso Estado venham tomar providência com essa série, essa onda de tortura que está acontecendo na unidade que deveria ser socioeducativa, quando na verdade muitos jovens, muitos adolescentes têm sofrido constantes agressões.